Fomos informados por populares do bairro do Planalto que existia uma movimentação policial na região. E claro, onde tem notícia a nossa equipe está, nós fomos até lá. Policiais militares estão nesse momento aqui na rua Vicente Martins Fernandes, no bairro do Planalto, onde uma denúncia chegou aos militares, a informação dá conta de que um veículo roubado está nessa residência aqui. Os policiais vieram até o local, claro, para confirmar a veracidade da denúncia. E ao chegarem, já prontamente identificaram o veículo. Olha só, o carro está aqui na garagem da residência. Os policiais militares do 9º Batalhão estão nesse momento realizando buscas para tentar encontrar algo a mais de anormal dentro da casa. Segundo informações que eu acabei de receber, uma munição intacta acabou de ser encontrada pelos militares que estão realizando buscas. Denúncias anônimas disseram que o carro estava na garagem de uma casa e que o sobrinho da dona dessa residência tinha de cuidar desse veículo, né? Estava de posse desse veículo. A gente veio fazer a averiguação, já visualizou o veículo na garagem, a residência estava aberta, né? Olhamos, não tinha ninguém, achamos uma munição ainda de ponto 40 da residência e populares informaram que a dona, a proprietária da residência, tinha acabado de sair da casa. O veículo é roubado, foi roubado em setembro do ano passado em João Pessoa. Infelizmente, o indivíduo que até então estaria de posse do carro roubado não se encontrava na residência. Mas ele já estava tentando vender o veículo em redes sociais. A denúncia é de que a pessoa que estava de posse desse veículo sabia que o carro era roubado, né? Estava oferecendo ele a venda. Agora, quem é a pessoa, a gente não sabe ainda. Até porque até a proprietária da casa conseguiu se evadir. A gente está chegando da polícia.